Um viajante perdido acorda em um pântano e segue uma luz para desvendar os mistérios desse mundo repleto de animais exóticos. Fala galera, hoje no Resumindo Games iremos acompanhar o jogo Omnum, então bora lá. Começamos vendo nosso aventureiro acordando em frente a um portal de pedra. O ser mágico se levanta com seu cajado e segue pelo pântano, encontrando um monumento com uma escritora, falando para ouvir o chamado e seguir o caminho da luz. Ao chegar em uma ponte quebrada, uma tartaruga gigante surge da água e dá uma carona para o seu aventureiro, enquanto é feita a apresentação inicial do jogo. The Light, chegando na entrada de outro pântano, o jovem encontra um desenho na parede com pessoas cultuando a luz, então ele segue para dentro da floresta encontrando diferentes animais no caminho e coletando fragmentos de luz deles e das plantas. Num altar no meio do pântano, o aventureiro medita e olha tudo a sua volta, conseguindo informações sobre os locais das orbes de luz que liberariam o caminho para seguir. Ao chegar em um glifo flutuando, o jovem lê a recebeu a mensagem de alguém que passou por ali, que não sabia como havia começado sua aventura, mas se sentia cada vez mais próximo da luz e do mundo além do portão que logo ele iria atravessar. Após coletar as orbes, um puzzle é liberado e o aventureiro encontra outro glifo, onde a pessoa dizia estar sozinha, mas deixava essas mensagens para aqueles que quisessem segui-lo ou para manter sua memória viva. Resolvendo o puzzle, o ser mágico chega a um portão e com seu cajado ativa a passagem, se transformando em partículas de luz e viajando pelo pântano, até que ele acorda em um novo lugar, ao lado de um animalzinho que foge ao vê-lo levantando. The Titchin, o aventureiro chega a uma floresta e encontra um cubo flutuando e ao ativá-lo com seu cajado, o jovem recebe uma habilidade de se impulsionar, conseguindo assim atravessar o caminho até a floresta. Num altar, o aventureiro mapeia o lugar e encontra novos animais, então segue para coletar as orbes de luz, encontrando os glifos no caminho. Um deles falava sobre os chamados de Altirax e que não poderia demorar mais para responder o chamado do portão. Em outro glifo falava que parecia que ainda ontem as pessoas andavam por essas terras e cruzavam as pontes e o vento vivante o lembrava da grande partida e de um povo que vivia em harmonia com a criação. E no terceiro glifo ele dizia estar deixando todas essas criaturas e a beleza do lugar para trás, para encontrar um mundo melhor, cheio de luz e se perguntando como seria o mundo por trás do portão. Depois de resolver os puzzles e liberar a passagem com as orbes, o aventureiro atravessa a ponte até encontrar os Altirax, que dão uma carona para ele passando entre as montanhas até a outra floresta. Etitian parte 2. Na entrada do lugar, o jovem encontra outros desenhos na parede falando sobre o ensinamento, com pessoas prostradas em frente a outras que seguravam cajados. Então ele segue até o altar no meio da floresta para mapear o lugar, encontrando diversos animais no caminho. Encontrando o primeiro glifo, o aventureiro lê a mensagem que falava sobre a luz, que guiava o homem e vivia em tudo, das plantas às pedras, e os portadores do cajado aprenderam a controlar o poder da luz. Em outro glifo dizia que controlando esse poder, os portadores do cajado se tornaram o líder do povo e passavam os ensinamentos entre as gerações, trazendo balanço e prosperidade para o mundo. Coletando as orbes, o aventureiro libera um puzzle e consegue resolvê-lo chegando até um portão, que depois de ativado, faz o jovem se transformar em partículas de luz, e viajar pela floresta até acordar em um lugar coberto de neve, ao lado de seu companheiro de viagem, que dessa vez não foge rapidamente ao ver o jovem acordando. The Rift Em um monumento, o aventureiro lê a mensagem que dizia para se deixar ser carregado, pois um mundo novo estava à sua espera. Então ele segue até outro cubo, onde consegue a habilidade de surfar, e segue esquiando pela neve com seu pequeno companheiro e observando outros animais que passavam voando no caminho, até chegar em um vale e meditar no altar. O aventureiro resolve diversos puzzles para conseguir coletar as orbes, encontrando novos animais enquanto esquiava pelo vale e lendo também os glifos. Um deles falava sobre o desejo de desvendar o mistério da luz, e em outro dizia que os portadores do cajado seguiam seu objetivo sem pausa, sem ter certeza como iria reconhecer aquilo, mas com a certeza de que os levaria para um mundo melhor para todos. Coletando todas as orbes, o aventureiro segue para um puzzle onde tinha que descobrir os padrões de luz, e assim libera o caminho até Midjo, uma água-viva gigante que dá uma carona para o jovem atravessar o vale nevado. The Rift Parte 2 O aventureiro encontra uma escritura sobre a fenda no desenho da parede, e mapeia o vale no altar, então ele segue pelo lugar lendo os glifos, um deles fala sobre um portal que irradiava uma luz, e o povo mesmo sem saber o que iria encontrar, confiava nos portadores dos cajados para mostrar o caminho. Em outro glifo, o escritor falava que o povo acreditava ter encontrado o pináculo de sua cultura, mas os portadores continuavam a guiá-los para um mundo ainda melhor. E no terceiro glifo, era informado que os portadores criaram um portal para esse outro mundo, enquanto focava seu conhecimento e poder para desvendar os segredos da luz que seguiam. Depois de interagir com os animais do vale e resolver os puzzles para coletar as orbes de luz, o aventureiro chega até o último desafio, onde tinha que descobrir os padrões de luz, e então ele consegue chegar a um portal que o transforma em partículas de luz e viaja pelo lugar até acordar em um deserto, The Gate. Ao levantar, o jovem consegue acariciar seu amiguinho que estava o acompanhando nessa jornada. Aos poucos, os dois se tornavam mais próximos, então a dupla segue em frente, encontrando um monumento que dizia para ele se deixar ser guiado e confiar na luz. Após ativar outro cubo, o aventureiro ganha a habilidade de se ultratransportar até portais de luz marcados e consegue avançar pelas montanhas do deserto. Ao chegar mais próximo do seu objetivo, o jovem vê uma ave comendo uma carcaça, mas logo ela foge. Entrando no cânion, um aventureiro ativa o altar e explora o lugar, indo atrás das orbes e conhecendo novos animais. Então ele encontra mais glifos e em um deles o escritor diz que precisa seguir seu povo, mesmo que a beleza de seu mundo fizesse com que ele demorasse para continuar, seu povo teria que deixar tudo isso para trás. As criaturas, a vegetação, a beleza e as conexões que foram criadas, pois algo maior os esperava. Coletando as orbes, o jovem libera um puzzle e chega até a ave que havia encontrado antes, então Puvucas leva o aventureiro voando até outra parte do deserto. The Gate Parte 2 Chegando no lugar, o jovem observa no desenho da parede a frase O Portal, então segue surfando na areia, ativando os portões de seu caminho, que no fim ativa um ponto para teletransporte, levando-o direto para o deserto de Octurno. Após mapear o lugar, o aventureiro explora todos os cantos interagindo com os animais e a vegetação do deserto e então coleta as orbes de luz após resolver os puzzles, liberando o caminho para um portão. No caminho, o jovem também encontra mais glifos, nele o escritor teme não ter força de seu povo para abandonar o seu mundo, cada passo à frente significava abandonar aquele lugar, mesmo assim ele seguia em frente, se perguntando que mundo o esperava após o portão de luz e tendo a certeza que iria guardar em sua memória cada detalhe de seu mundo. Saindo pelo portão, o aventureiro se transforma novamente em luz e viaja pelo deserto, até acordar em uma floresta diferente, ao lado de seu companheiro de viagem. The Pilgrimage, o jovem pega seu amiguinho no colo e faz carinho, então os dois seguem pelo lugar, subindo a montanha até encontrar um cubo, que dá a habilidade de flutuar com o cajado, então o aventureiro voa pelas montanhas flutuantes, explorando mais o lugar. A dupla usa o teletransporte e consegue chegar a uma outra floresta, onde logo é mapeada pelo aventureiro, que encontra novos glifos em seu caminho. Neles, o escritor se entristece novamente de deixar seu mundo, já que não se lembrava mais o que esperava encontrar no mundo através do portão, ele sentiu o fim de sua jornada se aproximar e observava a paz em sua volta. Por entre as plantas e o vento, seu povo havia sido guiado pelos portadores do cajado até a luz, mas olhando para o mundo que abandonaram, ele percebe que havia muito a ser descoberto ainda. Com as orbes coletadas, o aventureiro realiza um puzzle para ativar os monumentos e liberar o caminho com a ajuda dos teletransportadores, e chega a uma passagem no céu que o impulsiona pelas montanhas flutuantes, atravessando outros portões e se teletransportando até outra floresta. The Pilgrimage Parte 2 No novo lugar, a dupla leu os novos glifos, com o escritor dizendo que a luz esteve a sua volta esse tempo todo, nos animais, nas pedras, em tudo. Mas em algum momento na sua jornada, eles começaram a navegar contra a correnteza, a luz do portão havia cegado seu povo, até os portadores haviam perdido a direção do verdadeiro caminho, e logo esse mundo se tornaria apenas uma memória. Após resolver os puzzles da floresta, o aventureiro consegue coletar as orbes e liberar um último desafio, tendo que correr pelo lugar e se teletransportar junto do mecanismo que energiza os portais. Então a dupla chega até uma passagem de portais pelo céu, e encontra mais à frente Docalur, que leva o jovem em uma viagem até seu próximo destino. Docalur Depois de atravessar as montanhas flutuantes e ver novas criaturas, o dragão deixa a dupla em seu destino, e mais à frente, depois do desenho na parede sobre a peregrinação, eles chegam ao penhasco de Floamão, repleto de seres enormes que viviam ali. Nos glifos, a dupla encontra as mensagens do escritor, dizendo que as torres estavam abandonadas, seu povo tinha tudo e não vivo, estavam cegos pela luz. O portão, que era símbolo de um novo começo, apareceu como uma triste despedida. Liberando o caminho com as orbes coletadas, o aventureiro se impulsiona com uma plataforma e atravessa os céus até a montanha com a ajuda de seu cajado. The Climbing A dupla sobe pela estrutura da montanha até o mais alto possível, com a ajuda de dispositivos e correntes de ar, resolvendo puzzles pelo caminho e flutuando pelo céu, até chegar em uma passagem que transforma o jovem em luz novamente. Mas dessa vez, ele não fica desacordado e chega até um palácio, com um monumento dizendo para entrar aqueles que buscam pela luz. Final. O aventureiro e seu amiguinho seguem para a entrada do palácio, encontrando um último glifo. Nele, o escritor diz ser demorado por conta de suas dúvidas, mas iria cumprir seu dever, dando esse último passo na esperança do portal lhe garantir a paz e de liberdade que tanto procurou. O jovem ativa um dispositivo e abre a porta do palácio, e lá dentro ele finalmente encontra o portal para a luz, mas seu amiguinho fica para trás, triste por vê-lo partir. E então, o jovem desiste de atravessar e fica com seu amigo, que percebe que o aventureiro tem o formato do portal, e os dois saem do palácio para viver sua vida. Com isso, a câmera atravessa o portal de luz, e nós vemos que o que está do outro lado era o mesmo lugar onde o aventureiro havia começado sua jornada. Análise do jogo Bom galera, Omino é um jogo de exploração para você aproveitar a experiência de visitar esses lugares mágicos com criaturas incríveis, enquanto se acompanha a peregrinação de um portador do cajado que aparentemente perdeu sua memória, com a ajuda dos glifos que provavelmente foram feitos pelo próprio aventureiro. Então descobrimos a verdade sobre a luz e o portão, e entendemos a mensagem que o jogo quer passar, que a viagem é mais importante que o destino, e às vezes queremos buscar sempre algo a mais e não vemos aquilo que está à nossa volta. O animal que acompanha o jovem em sua aventura provavelmente já deve ter feito isso outras vezes, pois sempre que o portador atravessa o portal ele voltava para o início, e por conta disso o animal ia se afastando e aos poucos recuperava a confiança, mas nunca deixou de estar ao lado dele, então no fim os dois finalmente ficam juntos e aproveitam o mundo que tem, finalizando sua jornada. Fala galera, o que vocês acharam do game? Você seguiria a luz ou aproveitaria o mundo em que está? Me contem nos comentários, e se você fosse uma raposa e precisasse encontrar o significado do seu destino, o que você faria? Quer saber o que aconteceu com essa raposa? Então clique aqui nesse vídeo ou aproveite para ver outras sugestões do Resumindo Games. Muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo.